O Volto de um Estudante Seu pai era um alcoólatra e viu sua mãe morrer O Volto de um garoto normal mas evidente Uma história de um gênio com uma brilhante mente Mesmo sendo normal, protege quem está aqui Estaios e Stilinski Estaios e Stilinski Curioso apenas, mas um fato a ser desventado Estaios e Stilinski vivendo o mundo assombrado Brilhantemente se sente desconfortado B4Rios é o lugar onde tudo é mudado Esgote se faz por onde, vergonha do sobrenome Vivendo entre o mundo que existe lobisomem De fato fato a ser procurado Intrigado que nessa vida nadal podia ser negado Desventando mistérios, aqui se liga Vermelho não solucionado, amarelo pra estar na pista Sonhos são apenas sonhos mas parecem tão reais Vivendo com medo de não poder acordar mais Amigos, família, Alcatel é que se une na sua vida Se importar com os outros, a vida de nada ele é imune Ser humano normal, protege quem está aqui Estaios e Stilinski Estaios e Stilinski Jogar planos, esvendo ideias Mesmo sendo normal, protege a sua catéria Diga um jeito diferente, mas sente Que isso é o que ele queria pra poder libertar sua mente Mesmo a cor sendo tamanha Mesmo sendo normal, protegendo a quem ele ama Mesmo só se realizam se acreditar em si Estaios e Stilinski Estaios e Stilinski São quase no caminho amarelo Enfim com rios pra poder ter paciência Tem que ter um grande pavio E viu, isso é o que ele mais tem Mesmo não me estando bem Se preocupa pra que ninguém seja a campanha Portas são meio abertas, se forçam para fechar Um demônio dentro dele que não consegue lidar Mas não se preocupa, sabe que no final da luta Tudo se permuta qual ele sempre atua E com suas amizades ele pode ir a arém Invalidades não mantém, se com ele ninguém tem Não abandona sua catéria, muito menos o seu jipe A formação perfeita que se cria uma equipe Erros são cometidos, se perde meio ao caminho Se esquece de quem ele ama, se lembra Graças aos amigos, traçando a sua vida O filho do xeris Não ter por honra, sem vergonha do sobrenome Stilinski Não vejo quem ele ama, ele arrisca a sua vida Luta com sua alegria, que a todos contagia O mano com seu bastão contra o sobrenatural Vivendo essa vida, Tim, o outro já é tão normal Luta com suas amizades, mesmo sendo normal Protege a sua catéria E de um jeito diferente, mas sente Que isso é o que ele queria, pra poder libertar sua mente Luta com sua amizade, mesmo sendo normal Protegendo a quem ele ama Não só se realizam se acreditar em si Ressaios e Shilinski 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 Ressaios e Shilinski